A iShin liberou mais cupons de frestegrasse para as compras acima de 20 reais, tanto para as compras nacionais quanto também para as compras internacionais. E nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A iShin está cheio de cupons de frestegrasse. Eles liberaram cupons de frestegrasse sem valor mínimo e agora eles liberaram 4 cupons de frestegrasse para as compras acima de 20 reais, sendo 2 nacionais e 2 cupons de frestegrasse internacionais. Mas fiquem atentos, tá? Esse cupom não vai ficar por muito tempo na plataforma da iShin. Se eu não me engano, esse cupom vai esperar no dia 8. Então, se você precisa fazer compra das lojas nacionais e internacionais, aproveita esse cupom porque a gente não sabe quando a iShin vai liberar cupom de frestegrasse novamente. Agora, bora para o meu celular que eu vou mostrar tudo para vocês. Estou aqui no aplicativo da iShin. Se você quiser digitar o código do cupom, você vai clicar aqui nesse banner e já vai aparecer para você o código do cupom nacional e o código do cupom internacional, tá? O código do cupom internacional é o código CBMA20 e o código do cupom nacional é o código LCMA20, tá? Esses cupons, pessoal, eles vão expirar no dia 8. Hoje é dia 6 de março e esses cupons vão expirar no dia 8 de março. Gente, é muito importante que vocês fiquem atentos à validade. Muitas vezes, quando eu trago vídeo de cupom de frestegrasse, depois que passa muitos dias que expira o cupom, muitas pessoas vêm nos comentários dizendo que o cupom não está funcionando. Gente, o cupom precisa estar dentro da validade. Se vocês forem usar depois da validade, não vai funcionar, tá? Aí depois vocês comentam que não funciona, mas é porque vocês não prestam atenção na validade. Os cupons vão expirar no dia 8 de março. Se você usar depois das 5 horas da manhã do dia 8 de março, você não vai conseguir utilizar, beleza? Tem dois cupons de frete grátis disponíveis na sua carteira, tá? Se você não quiser digitar o código do cupom, você pode usar o que está disponível na sua carteira. Ou se você quiser fazer mais de uma compra da Super Certa, aí você escolhe qual cupom de frete grátis você quer utilizar. Ou se você quiser usar os dois, também não tem problema. Eu vou procurar um produto aqui aleatório das lojas internacionais para a gente fazer o teste com o cupom de frete grátis. Eu vou selecionar essa camiseta aqui e vou clicar em finalizar. Vou procurar a opção de aplicar cupom e vou digitar o código. Vocês podem ver que já tem um cupom de frete grátis aqui já disponível na minha carteira, é só eu selecionar e continuar a compra. Lembrando que não é possível utilizar dois cupons ao mesmo tempo. Ou é o cupom de frete grátis ou é o cupom de desconto, tá? Agora a gente vai digitar o código lá da página inicial. É o código CBMA20. Vou clicar em aplicar. Cupom de frete grátis aplicado com sucesso. A validade, pessoal, tanto do cupom disponível na carteira quanto do cupom aqui que você digita o código é até o dia 8 de março, tá? Lembrando que vocês têm que comprar dentro da validade, beleza? Depois é só clicar em continuar o pagamento e finalizar o seu pedido. Agora a gente vai fazer um teste com cupom nacional, tá? Um cupom de frete grátis nacional. Vou vir aqui nas lojas nacionais. Vou botar a tela lá pra baixo. Aí. Eu vou selecionar aqui esse kit aqui masculino e vou clicar em finalizar. Aqui em confirmação do pedido, você vai rolar a tela um pouquinho aqui pra baixo. Vai clicar na opção de aplicar cupom. Bom, e já tem cupom de frete grátis disponível. Mas como eu falei pra vocês, você pode ou digitar ou usar o que está disponível na sua carteira. Aurora, não apareceu pra mim o cupom de frete grátis. Muitas pessoas também comentam que não aparece o cupom pra elas. Bom, é muito importante que você atualize o seu aplicativo. Se você tiver um iOS, é muito importante que você entre na Apple Store, atualize o aplicativo da XIM. Se você tiver um Android, é a mesma coisa, tá? Você vai entrar na Play Store e vai atualizar o aplicativo da XIM, beleza? Bom, o código do cupom nacional é o código LCMA20. Vou clicar em aplicar. Cupom de frete grátis aplicado com sucesso. A validade dos cupons, pessoal, é a mesma. Tanto nacional e internacional são as mesmas, tá? Eles expiram no dia 8 de março. Usem dentro da validade, beleza? Bom, digita o código, você vai clicar em continuar. Se você tiver pontos, você pode utilizar. Depois é só clicar em continuar o pagamento e finalizar o seu pedido. Espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Espero ter informado vocês da melhor forma possível. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!